Salve, rapaziada! Daniel Browning falando mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Vou você ver como é que eu amo vocês, né? Cheguei em casa agora há pouco, né? Eu fiquei trabalhando aí de seis da tarde até uma e meia da manhã no estúdio da Copa do Brasil, né, cara? Pra quem não sabe, eu tô trabalhando junto com a equipe da Copa do Brasil, que gerencia as mídias da competição, né? Teve jogo hoje, né? De Copa do Brasil e tudo mais. E aí participei dos programas da Claro Net TV, também participei dos programas no TikTok, no Twitter, na Twitch, né? Então teve um monte de evento hoje que eu tive que participar, né? E com todo o prazer do mundo. E aí, cara, as notícias foram acontecendo. Eu, inclusive, ao vivo, né? Lá peguei o telefone rapidinho e publiquei nas minhas redes sociais, né? Seja no Instagram ou no Twitter, né? Sobre essa notícia que a gente vai falar aqui, eu talvez nem chegue a dez minutos aqui de vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. O Botafogo se desfazendo. Se desfazendo não, né, cara? Desligando os seguintes jogadores, chegando a acordos financeiros, né? Com esses dois atletas que já estavam ali engatilhados pra isso acontecer. Eu só não esperava que fosse tão rápido, né? São cinco atletas e dentre esses cinco, tem esses dois que já estão confirmados. O peruano, ponta, Alexander Lecaros, né? Que não teve tantas oportunidades. Quando teve, se machucou, né? Jogou bem um jogo aqui, jogou mal outro ali, né? Não estava nos planos. Tinha uma questão de gatilho contratual, né? Que com certeza impedia com que o atleta fosse mais utilizado. Imagine, usar o Lecaros por mais dez jogos e aí o salário dele dobra, né? Triplica, e aí? Então, complicado. E aí o Botafogo, muito por conta disso, não usou. Emprestou pro Havaí, né? E aí o Havaí entendeu que ele poderia jogar no Havaí sub-23. Nem no Havaí de aspirantes, né? No sub-23, o Lecaros teve oportunidades. E aí, ele acaba agora se desligando do Botafogo. Ele tinha contrato até dezembro, né? Então o Botafogo vai deixar aí, né? Vamos dizer, eu não sei exatamente como é que vai ser, mas o Botafogo ainda tinha, né? Pra pagar pro Lecaros e pro Cavalieri. Outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro. Setembro também, se eu for parar pra pensar. Porque a gente, agora no início de setembro, você paga a folha salarial de agosto. E o outro jogador, eu já falei aqui, o Diego Cavalieri. Além do Diego Cavalieri, o Botafogo ainda pensa na rescisão de Guilherme Santos, Felipe Ferreira, Ricardinho e outros jogadores, tá? E o Diego Cavalieri, né? Aquele caso, né? A gente sabe que era um cara que não tava colaborando tanto. Assim como o Lecaros, assim como o Barndegui também não tava. É um cara que ele tem um salário maior, né? Do Botafogo. São mais de 200 mil reais por mês. Isso acaba prejudicando e lesando muito o clube. Primeiro que ele não joga. Segundo que é muito caro pra uma série B. Segundo que dói mais ainda na alma saber que é um goleiro, né? Que também não joga. É um cara que não faz mais parte do ambiente do clube. Não tem nem aquela do cara tá participando, querendo ajudar. Nada, né? Não rola. E aí ele acabou se despedindo, né? Em algum determinado momento, né, cara? No início da temporada, o Botafogo deve ter informado que não contava com ele. E ele acabou, né? Perder o interesse, né? Saindo de perto. Não via, assim, tanta maleabilidade da parte dele e dos representantes pra tentar resolver a situação, colaborar com o Botafogo. Não era obrigação dele, mas é o que se espera de um atleta mais velho e que o Botafogo abriu as portas. E agora isso aconteceu, né? O senhor Jorge Baraga deve ter ajeitado tudo com o Eduardo Freeland, com o presidente do Orsésio Melo. Portanto, se você pegar aí todos esses jogadores aí, né, o Cavalieri e o Lecaros, a gente tá falando de uma quantia que o Botafogo deixa de gastar mensalmente com folha salarial no valor de quase 250 mil reais por mês. A gente tá falando aí de setembro, outubro, novembro, dezembro, além do décimo terceiro. Então, a gente tá falando, rapaziada, de quase um milhão e trezentos mil reais que o Botafogo vai estar poupando, contando todos os salários que o Botafogo ia ter que pagar esses jogadores até o fim da temporada. Obviamente que a gente tá falando também de uma situação em que o Botafogo vai pagar, né? Evidentemente, o Botafogo vai pagar esses atletas a rescisão, né? Não tenho dúvida disso. Os jogadores, eles vão rescindir, né? E tem a receber por isso, deve estar em contrato. Mas é muito melhor você gastar com essa rescisão do que você continuar gastando mensalmente com esses atletas que não são utilizados. E o mais importante, né, rapaziada? É resolvido o problema do salário do Rafael, né? O Rafael pega uma partezinha do que é esse gasto mensal com o Cavaliere, do que era, né? Com o Cavaliere, com o Lecaros. Então, acho muito válido, acho importante. O Botafogo tá trabalhando, inclusive o CEO prometendo e cumprindo, né? Se vamos trazer o Rafael, isso ele disse há duas semanas, né? Nota oficial. Se vamos trazer o Rafael, temos que, o mais rápido possível, né? Ajeitar a situação contratual de jogadores que não estão nos planos. Em duas semanas, em menos de duas semanas, né? O Botafogo já dispensa dois atletas que não jogam desde o ano que vem. Um é o Diego Cavaliere que tava com uma lesão, não tava nos planos. O outro é o Alexander Lecaros, que foi emprestado ao Havaí, sub-23. Voltou, não teve sucesso. E aí segue rumo a qualquer outro ambiente, né? Pra tentar a carreira, a sorte, né? Eu desejo sorte pro Lecaros, né, cara? Deve ser até um cara maneiro, deve ser um cara aí que tá querendo oportunidades. É um jogador de futebol, jogador de futebol vive de oportunidade, né? Desejo sorte a ele em qualquer novo desafio que ele tenha. E também o Cavaliere, né? Não sei se ele vai encerrar a carreira, se ele vai pra outro lugar, né? Boa sorte também. Embora não tenha colaborado tanto com a situação financeira do Botafogo, que é uma pena. Sinceramente, acho importante aí a gente analisar esse tipo de situação, beleza? E aí, cara, não sei se o Botafogo vai pensar em contratar mais alguém com esse espaço, se o Botafogo vai trabalhar nesse nível mesmo, né? Se o Botafogo vai contratar alguém pra 2022, ou se o Botafogo vai manter essa situação. Fato é que a gente tem o Cavaliere e o Lecaros se despedindo no clube. A gente pode ter essa situação acontecendo com o Felipe Ferreira, com o Guilherme Santos acontecendo nos próximos dias, né? E lembrando, rapaziada, a gente ainda tem mais conteúdos aí pra falar ao longo desses próximos dias, tá bom? Dessa próxima tarde. Não sei que horas eu volto, porque eu vou acordar muito cedo. Eu tenho um compromisso de trabalho muito cedo nessa quinta-feira. Inclusive, pô, tô madrugando aqui, postando esse vídeo. Vou ter pouquíssimo tempo pra dormir. E aí vou acordar e, dependendo de onde eu esteja, a gente faz um conteúdo aí nas próximas horas, falando de outras situações. Tem a situação do Gatito também, cada vez mais próximo de retornar. Tem a situação do Rafael, né? Que começou o primeiro dia dele no Newton Santos, né? O primeiro dia dele de treinamento no campo anexo. Como é que ele se sentiu como novo jogador do Botafogo. Tem tudo isso, né? Além de outras situações importantes aí dos bastidores do clube. Rapaziada, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho. E a gente vai encerrar aqui com oito minutos mesmo, tá bom? Manda aqui a sua sugestão também, né, cara? Sobre qual tema você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Valeu? Um abraço. Fui.